Capítulo 6 do Mandarim, de José Maria Dessa de Queiroz. Já a tarde declinava, e o sol descia vermelho como um escudo de metal cadente quando chegámos a Tianhou. As muralhas negras da vila erguem-se, do lado do sul, ao pé de uma torrente que ruge entre as rochas. Para o nascente, a planície lívida e poerenda estende-se até a um grupo escuro de colinas, onde branquejam vasto edifício, que é uma missão católica. E, para além, para o extremo norte, são as eternas montanhas roxas da Mongólia, suspensas sempre no ar como nuvens. Alojámonos num barracão fétido, intitulado Estalagem da Consolação Terrestre. Foi-me reservado o quarto nobre, que abria sobre uma galeria fixada em estacas. Era ornado, estranhamente, de dragões de papel recortado, suspensos por cordeis do travejamento do teto. À menor aragem, aquela legião de monstros fabulosos oscilava em cadência, com um rumor seco de folhagem, como tomada de vida sobrenatural e grotesca. Antes que o escurecesse, fui ver com Sató a vila, mas bem depressa fugia ao fedor abominável das vielas. Tudo se me figurou ser negro. Os casebres, o chão barrento, os enxurros, os cães famintos, a população objeta. Recolhi ao albergue, onde a rei dos mongóis e crianças piolhosas me miravam com assombro. — Toda esta gente me parece suspeita, Sató, disse o franzinho da testa. — Tenho vossa honra e razão. É uma ralé, mas não há perigo. Eu matei antes de partirmos um galo negro, e a desacau a Nina deve estar contente. Pode vossa honra dormir ao abrigo dos maus espíritos. — Quer vossa honra um chá? — Traz a Sató. Bebido o chá, conversámos do grande plano. Na manhã seguinte, eu a levar a alegria à atriz de Chopana da viúva de Tixin Fu, anunciando-lhe os milhões que lhe dava, depositado já em Pequim. Depois, de acordo com o mandarim governadora, faríamos uma copiosa distribuição de arroz pela populaça, e à noite, iluminações, danças como numa gala pública. — Que te parece, Sató? — Nos lábios de vossa honra habita a sabedoria de Confúcio. Vai ser grande, vai ser grande. Como vinha cansado, bem cedo comecei a bocejar, e estirei-me sobre um estrado de tijolo aquecido, que serve de leito nas estalagens da China, enrolado na minha poliça. Fiz o sinal da cruz, e adormeci, pensando nos braços brancos da generala, nos seus olhos verdes de sereia. Era, talvez, à meia-noite, quando despertei a um rumor lento e surdo que envolvia o barracão, como de forte vento num arvoredo, ou uma maresia grossa batendo um perdão. Pela galeria aberta, o luar entrava no quarto, um luar triste do adorno asiático, dando aos dragões suspensos do teto formas, semelhanças quiméricas. Erguia-me já nervoso, quando um vulto, alto e inquieto, apareceu na faixa luminosa do luar. — Sou eu, vossa honra! — murmurou a voz apavorada de Sato. E logo, agachando-se ao pé de mim, contou-me num fluxo de palavras roucas a sua aflição. Enquanto eu dormia, espalhara-se pela vila com um estrangeiro, o diabo estrangeiro chegara com bagagens carregadas de tesouros. Já desde o começo da noite, ele tinha entrevisto faces agudas de olho voraz rondando o barracão, como chacais impacientes. E ordenara logo aos culis que entrexerassem a porta com os carros das bagagens, formando em semicírculo a velha maneira tártara. Mas, pouco a pouco, a malta crescera. Agora lhe vinha de espreitar por um postigo. E era, em roda da estalagem, toda a populaça de Tianhol, rogenando sinistramente. A deusa Kaonine não satisfizera com o sangue do galo preto. Além disso, ele vira à porta de um pagode uma cabra negra recuar. A noite seria de terrores. E a sua mulher, o osso do seu osso, que estava tão longe, em Pequim. — E agora, Sató? — perguntei eu. — Agora, vossa honra, agora... Calou-se, e a sua magra figura tremia, acaçapada como um cão que se roja sob o açoite. Eu afastei o cobarde e adiantei-me para a galeria. Embaixo, o muro fronteiro, coberto de um alpendre, projetava uma funda sombra. Aí, com efeito, estava uma turba negra apinhada. Às vezes, uma figura rastejando, adiantava-se no espaço alumiado, espreitava, farejava as carretas, e, sentindo a lua sob a face, recuava vivamente, fundindo-se na escuridão. E, como o teto do alpendre abaixo, fezcava um momento à luz algum ferro de lança inclinada. — Que querem vocês, canalha? — pedei eu em português. A esta voz estrangeira, um grunhido saiu da treva. Imediatamente, uma pedra veio ao meu lado furar o papel encerado da gelosia. Depois, uma flecha silvou, gravou-se por cima da minha cabeça num barrote. Descia rapidamente à cozinha da estalagem. Os meus colis aculcurados sobre os calcanhares batiam o queixo num terror. E os dois cossacos, como acompanhavam, impassíveis à lareira, cachimbavam com a sabre nu nos joelhos. O velho estalageiro da Eudóculos, uma avó andrejosa que ouvira no pátio deitando ao ar um papagaio de papel, os arregueiros mongóis, as crianças piolhosas, esses tinham desaparecido. Só ficaram velho, bêbado dópio, caído a um canto como um fardo. Fora, ouvia-se já a multidão recifrar. Interpelei então Sató, que quase desmaiava, arrimada a uma viga. Nós estávamos sem armas, mas os dois cossacos sós não podiam repelir o assalto. Era necessário, pois, ir acordar o mandarim governador, revelar-lhe que eu era amigo de Kamilov, um convívio do príncipe Tong, intimá-lo a que viesse dispersar a turba, manter a lei santa da hospitalidade. Mas Sató confessou-me, numa voz débil como um sopro, que o governador de certo é quem estava dirigindo o assalto. Desde as autoridades até aos mendigos, a fama da minha riqueza, a legenda das carretas carregadas de ouro, inflamara todos os apetites. A prudência ordenava, como um mandamento santo, que abandonássemos parte dos tesouros, mulas, caixas de comestíveis. E ficar aqui, nesta aldeia maldita, sem camisas, sem dinheiro e sem mantimentos? Mas com a rica vida, vossa honra! Decidi, e ordenei a Sató que fosse propor à turba uma copiosa distribuição de zapeques, se ela consentisse em recolher aos seus casebras e respeitarem nós os hóspedes enviados por Buda. Sató subiu à sacada da galeria, a tremer, e rompeu logo a arengar à malta, presejando, atirando as palavras com violência de um cão que ladra. Eu abri-a já o mandaleta, e ele, passando cartuchos, os sacos de zapeques que ela arremessava aos punhados com um gesto de semeadora. Embaixo havia por momentos um tumulto furioso ao chover dos metais. Depois, um lindo suspiro de gula satisfeita, e logo um silêncio, numa suspensão de quem espera mais. Mais, murmurava Sató, voltando-se para mim ansioso. Eu, indignado, lá lhe davam outros cartuchos, marulos, molhos de moedas de meio real enfiados em cordeis. Já a maleta estava vazia, a turba rugia insaciada. Mais, vossa honra, suplicou Sató. Não tenho mais criatura, o resto está em Pequim. Oh, Buda Santo, perdidos, perdidos, chamou Sató, abatendo sobre os joelhos. A populaça calada esperava ainda. De repente, uma ululação selvagem rasgou o ar. E eu sentia aquela massa ávida arremessar-se sobre as carretas que defendiam a porta em semicírculo. Ao choque, todo o madeiramento da estalagem da consolação terrestre rangeu e oscilou. Corria à varanda. Embaixo, era um torpelo desesperado em torno dos carros derrubados. Os machados reluziam, caindo sobre a tampa dos caixotes. O coiro das malas abria-se, fendido à faca por mãos inumeráveis. No alpendre, os cossacos debatiam-se aos urros sob o cotelo. Apesar da lua, eu via a roda do barracão errar em tochas numa dispersão de fagulhas. Um alarido rouco elevava-se, fazendo ao longe uivar os cães e de todas as vielas desembocava, corria pela plaça, sombras ligeiras, agitando churros e foices recúrgas. Subitamente, na loja térrea, houve o tumulto da turba que a invadia pelas portas despedaçadas. De certo, me procuravam, supondo que eu teria comigo o melhor do tesouro, pedras preciosas ou oiros. O terror desvairou-me. Corria uma grade de bambus para o lado do pátio. Demolia. Saltei sobre uma camada de pátio grosso de um cheiro ácredo e mundiços. O meu pônei, preso a uma trava, relinchava, puxando furiosamente o cabresto. Arramecei-me sobre ele. Empolguei-lhe as crinhas. Nesse momento, do portão da cozinha arrombada, rompia uma horda com lanternas, lanças, num clamor de delírio. O pônei, espantado, salta um regueiro. Uma flecha silva ao meu lado. Depois, um tijolo bate-me no ombro, outro no rins, outro na anca do pônei, outro mais grosso, rasga-me a orelha. Agarrado desesperadamente às crinas, arquejando-o com a língua de fora, o sangue agotejado à orelha, vou despedido numa desfilada furiosa ao longo de uma lua negra. De repente, vejo diante de mim a muralha, um bastião, a porta da vila fechada. Então, alucinado, sentindo atrás rugir a turba, abandonado de todo o socorro humano, precisei de Deus. Acreditei-me-o. Gritei-lhe que me salvasse e o meu espírito ia tumultuosamente arbatando para lhe oferecer fragmentos de orações de salver rainhas que ainda me jaziam no fundo da memória. Voltei-me sobre a anca do potro. De uma esquina ao longe surgiu um fogacho de tochas. Era a corja. Larguei de golpe ao comprido da alta muralha que corria ao meu lado como uma vasta fita negra furiosamente desenrolada. De súbito avisto uma brecha, um boqueirão enriçado dos galhos de sarças e fora a planície que sob a lua parecia como uma vasta água dormente. Lancei-me para lá desesperadamente sacudido aos galões do potro e muito tempo galopei no descampado. De repente o pônei e eu rolámos com um baque surdo. Era uma lagoa. Entrou-me pela boca água pútrida e os pés enlaçaram-se nas raízes moles de nanufas. Quando me ergui me firmei no solo vi o pônei correndo muito longe como uma sombra com os estribos ao vento. Então comecei a caminhar naquela solidão enterrando-me nas terras ludosas cortando-me pés do mato espinhoso. O sangue da orelha ia-me pingando sobre o ombro. À frialdade agreste o fato enxercado esrelava-me sobre a pele e por vezes na sombra parecia-me ver luzir olhos de feras. Enfim, encontrei um recinto de pedras soltas onde jazia sob um arbusto negro onde aqueles montes de esquifes amarelos que os chineses abandonam nos campos e onde apodrecem corpos. Abati-me sobre um caixão frustrado mas um cheiro abominável pesava no ar e ao apoiar-me senti o viscoso de um líquido que escorria pelas fendas das tábuas. Quis fugir mas os joelhos negavam-se tremiam-me e as árvores rochas ervas altas todo o horizonte começou a girar em torno de mim como um disco muito rápido. Fez que as sanguíneas vibravam-me diante dos olhos e senti-me como caindo de muito alto devagar à maneira de uma pena que der-se. Quando recobrei a consciência estava estirado num banco de pedra no pátio de um vasto edifício semelhante a um convento que um alto silêncio envolvia. Dois padres lazaristas lavavam-me devagar a orelha um ar fresco circulava. A roldana de um poço rangia lentamente um sino tocava as matinhas ergui os olhos avistei uma fachada branca com janelinhas gradeadas e uma cruz no topo. Então, vendo naquela paz de claustro católico como um recanto da pátria recuperada, o abrigo e a consolação rolaram-me das pálpebras duas lágrimas mudas. Fim do capítulo 6